Este vídeo tem caráter informativo e educacional, não substituindo uma consulta médica. Não faça automedicação, procure sempre por um médico da sua confiança. O Brasil tem passado por ondas de calor advindas do bloqueio atmosférico que surgiu no final do inverno e começo de primavera. A tendência é que as temperaturas extremas continuem no mês de outubro e que se faça mais calor do que o mês anterior. É possível também que o calor volte com força após uma redução na temperatura prevista para a sua primeira semana. Além do calor intenso, temos a baixa umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar, como o nome já explica, mede a quantidade de vapor de água atmosférica em relação à saturação do vapor disponível no ambiente. Ou seja, quanta água em estado gasoso há no ar em relação ao máximo que poderia haver na temperatura atual. Quanto mais perto do 100%, mais água presente na atmosfera. Para controlar a temperatura, o corpo produz e libera o suor, que é sintetizado pela glândula sudorípara e começa a ser produzido quando o corpo tem a sua temperatura elevada, ficando acima dos 37 graus Celsius. O suor é formado em grande parte por água, que representa cerca de 99% da sua composição. O outro 1% restante corresponde à concentração de sódio, cloro, potássio e magnésio. Com esse suor excessivo, o corpo perde não somente água, mas também minerais importantes para o seu funcionamento. A produção de suor em si não provoca a diminuição da temperatura corpórea, sendo essa propriedade conseguida com a evaporação dessa substância. Mas existe risco de vida em casos de calor extremo? A resposta é sim, o calor excessivo e as altas temperaturas representam um risco significativo de morte em algumas situações, especialmente quando as condições são extremas e não são tomadas medidas adequadas para proteger a saúde. Os principais riscos de mortes associados ao calor incluem o golpe de calor, que é muito mais perigoso do que a insolação. Ele acontece quando a temperatura externa está alta e o corpo absorve mais calor do que se consegue liberar. Neste caso, a temperatura corporal pode subir para 41 graus Celsius em apenas 10 ou 15 minutos, fazendo com que o organismo não consiga mais regular sua temperatura interna, gerando uma resposta inflamatória em todo o corpo. Se não for tratado imediatamente, pode levar à morte. Esse risco é ainda maior em pessoas que já possuem doenças pré-existentes, como doenças cardíacas, pulmonares e renais, podendo ser fatal nessas pessoas se cuidados não forem tomados. A onda de calor com suas altas temperaturas traz consequências sérias à saúde. No caso da exposição prolongada às altas temperaturas, pode haver risco de insolação, uma condição grave em que o corpo não consegue regular sua temperatura interna, levando a um estresse no sistema cardiovascular, aumentando riscos de ataques cardíacos, especialmente em pessoas com condições cardíacas pré-existentes. Além de agravar problemas respiratórios, como a asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, tornando a respiração mais difícil e outras condições médicas crônicas como diabetes e hipertensão. Também, o calor excessivo afeta a saúde mental, causando irritabilidade, estresse, insônia e até mesmo aumentando o risco de choques de calor relacionados à saúde mental e tem um efeito potencialmente mais perigoso em grupos vulneráveis como crianças e idosos. É importante ficar atento a alguns sintomas e esses devem ser observados. Os sintomas de superaquecimento, que é a hipertemia, insolação e golpe de calor, podem variar em gravidade, mas é importante estar ciente deles para tomar medidas precoces de proteção e procurar ajuda médica o quanto antes. Sintomas de superaquecimento Sensação intensa de sede, que não pode ser facilmente aliviada pela ingestão de líquidos. Transpiração profunda e contínua Sensação de fadiga extrema e fraqueza muscular Vertigem ou sensação de desmaio Contrações musculares dolorosas, especialmente nos músculos das pernas e abdômen Frequência cardíaca e respiratória aumentadas Além de desconforto gastrointestinal, incluindo náusea e vômito Já os sintomas de insolação A pele pode ficar quente ao DOC e adquirir uma cor vermelha O paciente tem alterações no estado mental, como confusão, interferência, irritabilidade Ou mesmo delírios Dor de cabeça, grave e persistentes Em casos graves, perda da consciência Ou golpe de calor, que requer emergência médica A temperatura corporal fica muito mais elevada Geralmente, acima dos 40ºC A pele fica seca, quente e vermelha Ao invés de suada Confusão profunda ou perda de consciência Convulsão Dificuldade em respirar Com respirações rápidas e superficiais Frequência cardíaca elevada e forte Também podem ocorrer náuseas e vômitos Então, quais as recomendações para manter a saúde nesses períodos de altas temperaturas? As recomendações são simples, mas que devem ser adotadas São elas Beba bastante água ao longo do dia Mesmo que não tenha sede E não é refrigerante não, pessoal É água Evite as bebidas alcoólicas e com cafeína Pois elas podem causar desidratação Evite o contato direto com o sol Especialmente durante as horas mais quentes do dia Geralmente das 10 da manhã às 4 da manhã Usar roupas leves e de cores claras e soltas Além de bonés, chapéus e óculos escuros Usar ventiladores e manter as janelas abertas durante a noite para ventilar a sua casa Tomar banhos frios ou usar toalhas úmidas Evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia É fundamental ao reconhecer qualquer dos sintomas mencionados Procurar ajuda médica para que as devidas providências e tratamentos sejam aplicados Escute seu corpo, pois ele fala com você Hidrate-se Você sonha em ter cabelos mais longos, mais fortes e uma pele radiante? Experimente Elegance Hair Nosso segredo para cabelos incríveis e unhas bonitas Fortaleça seu cabelo, renova sua pele e transforme suas unhas em apenas algumas semanas Elegance Hair Sua beleza, sua confiança em um frasco Acesse o link na descrição e veja a diferença Acesse o link na descrição e veja a diferença